Olá meu querido ouvinte do canal Som das Novelas. Nesse vídeo você vai relembrar o melhor nacional dos anos 70 com trechos musicais de cada trilha. Mas antes de ir para o vídeo eu tenho dois recadinhos importantes. Para você que ama o mundo da música, te convido a conhecer um canal onde você vai relembrar a discografia de muitos cantores. Lá você vai conhecer cantores brasileiros de todas as épocas, muitas curiosidades sobre trilhas de novelas e vai ter acesso a muitas playlists musicais bacanas. E o link do canal eu vou deixar na descrição. E para você que quer aprender a tocar violão do zero, eu vou deixar na descrição do vídeo também o link do site oficial de um curso completo que já ajudou muita gente. E que está com uma super promoção que pode acabar em breve. Para mais informações acesse o site na descrição e garanta já o seu. Prepare-se agora para uma viagem musical. E para mais informações acesse o site oficial de todos os anos 70 com trechos musicais de todos os anos 70 com trechos musicais. E para mais informações acesse o site oficial de todos os anos 70 com trechos musicais. E para mais informações acesse o site oficial de todos os anos 70 com trechos musicais. sleeveische musicais de todos os anos 70 com trechos musicais. E para mais informações acesse o site oficial de todos os anos 70 com trechos musicais. E para mais informações acesse o site oficial de todos os anos 70 com trechos musicais. Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Sempre um outro amigo de ilusão, de amor Abra a porta do seu coração e vem viver, vem viver Cuá, fubá, fubá, cuá A moça da moda não sabe dançar A dança que dança no povo da terra E mexe o que mexe no mundo Cuá, fubá, fubá, cuá A moça da moda não sabe dançar A dança que dança no povo da terra E mexe o que mexe no mundo De tudo um pouco no asfalto um pouco Mais um bate estaca menos Um sobrado some um palacete que enfeitava o rio Um projeto ousado de cimento e aço Agredindo o espaço, o espigão subiu Vai subindo a construção, o espigão Vai subindo a construção, o espigão Ei, ei, ei Menina de cabelo longo Quero te levar pra longe No primeiro ponto E a gente pode partir Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você Eu não vejo além da fumaça que passe como lua Eu nada sei Eu só sei que tenho esse nome honroso, pomposo Capitão de indústria Capitão de indústria Não importa se é sonho Na verdade não me importa nada Essa hora vale toda a minha vida Meu Deus, ai, ai, ai Que loucura Você joga só contra mim Só contra mim Só contra mim Você rema contra a maré De repente a maré não dá bem Não dá mais bem Mas qual é? A Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao canto meu Fique certo quando o nosso amor te espera Logro o sol se desespera E se esconde lá na serra As cores de abril Os ares de anil O mundo se abriu em flor E pássaros mil Nas flores de abril Voando e fazendo amor Não me pergunte mais que eu não sei É chegada a hora A gente sabe Não venho por dinheiro Venho de cuca limpa Final de feira Legumes baratos Meninos mulatos Enrolam nos trapos Os restos O prato que o dia a dia Deixou pelo chão Epa, mas vale uma xepa Na boca da gente Que o corpo doído Faminto Doente O amor esquecido De um coração Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E tem saudade Até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Eu quero matar a vontade Enquanto tenho saúde e idade Fazer um pouco de tudo Perder a alma pra poder comprar O meu mundo Foi assim Como o resto de sol no mar Como a brisa da pré-mar Nós chegamos ao fim Sou rico e sem dinheiro Brasileiro e estrangeiro Sou casado Sou solteiro Se a sua sou feliz Mas eu vivo na lona Mas é lona da barraga Só não compra quem é pouco Pois na minha é mais barato Ah, são coisas da vida E a gente se olha e não sabe se vai se brigar Meu amor Esta é a sua serenata Que eu canto pra você em qualquer hora E que guardo sempre dentro de mim Se lembra da fogueira Se lembra dos balões Se lembra dos luares Dos sertões Tempo de lutar Tempestade Tempo de morrer Tempo de amar Claridade Tempo de viver Com vontade Brilho de alegria Nos olhos Trilhos Pro sem fim Água clara Fruta Madura Que vai viver Que vai Que vai Que vai Que vai Que vai Este amor Me envenena Mas todo amor Sempre vale a pena Pode contar que tem mulher na vida dele Pode saber que algum amigo fez a cabeça dele Pode ter certeza Que a natureza Pôs na frente desse cara uma mulher Quando o sol da manhã vem nos dizer Que o dia que vem pode trazer O remédio pra nossa ferida Aprender o coração Logo o vento da noite vem lembrar Que a morte está sempre a esperar Em um tanto qualquer desta vida Que é queira Que é não Lá vem a temporada de flores Trazendo begônias aflitas Petúnias cansadas Rosas malditas Rosas malditas Só uma coisa me entristece O beijo de amor Que não roubei Cabocla Cabocla Seu olhar Está me dizendo Que você Está me querendo Que você gosta de mim Bendita é o fruto do poço verde Bendita a semente Marinheiro do sol Bendita é o fruto do poço verde Bendita a semente Marinheiro do sol Marinheiro do sol Marinheiro do sol Onde igual Qualquer um Eu despertei De dentro em mim Ninguém sequer lhe perguntou O que que houve O que que há 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 Ah, amor Água, água, a vida nasceu do chão Bati na terra um bom pedaço de sol Bati na terra